Olá alunos, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, estejam em casa, cuidando da saúde e que a gente possa voltar logo a nossa rotina, né pessoal? Hoje o professor Rodrigo vai trabalhar com vocês o basquetebol, tá? Nós vamos falar um pouquinho sobre a história do basquetebol, como que surgiu, né? Então o basquete foi inventado em 1891. Devido ao forte inverno em Massachusetts, nos Estados Unidos, precisava de alguma atividade que fosse praticada em um ambiente fechado, né? Pois era muito difícil a prática de atividade ao ar livre. E foi aí que o professor James Naismith, né, do colégio Associação Cristã de Moços, ele criou um jogo, né, que pudesse ser praticado em um ambiente fechado. Mas ele não queria um esporte que tivesse muito contato e que fosse jogado com os pés. Daí, ele decidiu que a nova modalidade deveria ser jogada com as mãos, a bola, ela seria passada entre os jogadores e o alvo deveria estar no alto, né? Aí, em um grande salão, ele pendurou um cesto de colher pêssegos, a uma altura de 3 metros e 5 centímetros do chão. Inicialmente, foi jogado com uma bola de futebol americano e tinha 9 jogadores em cada time. O esporte, ele evoluiu muito rápido, né, e se tornou um dos mais populares do mundo, com mais de 300 milhões de praticantes em pelo menos 170 países filiados à FIBA, que é a Federação Internacional de Basquetebol. E no Brasil, pessoal, a prática começou em 1896, na Associação Atlética Mackenzie de São Paulo. E assim, fomos o primeiro país da América do Sul a conhecer a modalidade. Então, eu estudei um pouquinho, pessoal, da história do basquete para vocês, tá? E aqui nós temos quatro questões para vocês responderem, tá? Em que ano foi criado e quem foi o criador do basquetebol? O que o professor buscava quando criou esse esporte? O que foi utilizado como cestas? E quando foi realizado o primeiro jogo oficial do basquetebol? Tá certo, pessoal? Então, na aulinha de hoje é só isso, tá? É um pouquinho, um resuminho da história do basquete. E na próxima aula eu vou trabalhar com vocês as principais regras do basquetebol. Tá certo, pessoal? Então, um grande abraço e até a próxima aula.